Jair Bolsonaro e Joe Biden se reuniram agora há pouco em Los Angeles. A Cúpula das Américas marcou o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado. Jair Bolsonaro não apareceu na foto com o anfitrião porque desembarcou apenas nesta quinta-feira em Los Angeles. Ao descer do avião, o presidente e a primeira-dama Michelle foram recebidos pelo embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Este grupo de apoiadoras estava à espera na porta do hotel. Auto-intituladas Vovós Poderosas de Las Vegas, elas contaram que dirigiram por horas até Los Angeles para ver o presidente de perto. Muito contentes, muito felizes por ver o nosso presidente, que é uma coisa assim, mesmo vivendo fora do nosso país, o nosso coração ainda permanece lá. A caminho da cúpula, Bolsonaro falou da expectativa do encontro com o presidente americano. Nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento. Eu sempre tive uma enorme consideração com o povo americano. Temos valores em comuns, como democracia, liberdade. E eu tenho certeza que será um bom encontro com o presidente Biden. Mas novamente voltou a lançar suspeitas, sem prova, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se o Biden disser que confia na eleição brasileira, presidente... Eu não vou responder com todo respeito, se... Você confia na eleição brasileira? Eu confio. Você confia? Então parabéns a você. Mas como é que você vai achar prova num sistema que é inauditável? E sobre as acusações infundadas de fraude nas eleições americanas, ele desconversou. Não vim aqui tratar desse assunto. Já é um passado. Vocês sabem que eu tinha um excelente relacionamento com o presidente Trump. Isso é passado, o presidente agora é Joe Biden. É com ele que eu converso, ele é o presidente e não se discute mais esse assunto. Ao dar as boas-vindas a Bolsonaro, Joe Biden elogiou o Brasil, mas começou lembrando a importância da preservação da Amazônia. Bolsonaro agradeceu a acolhida, falou sobre meio ambiente, as eleições brasileiras, a guerra da Ucrânia e ressaltou que o Brasil e os Estados Unidos devem estreitar as relações. Depois dos discursos, a reunião seguiu a portas fechadas. Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro participa da segunda sessão plenária da cúpula e deve fazer um discurso. Depois, o presidente parte para a Flórida. O compromisso é a inauguração do vice-consulado do Brasil na manhã de sábado.